É a mais antiga e a mais famosa das quatro pontes que atravessam o Grande Canal de Veneza. A Ponte Rialto reabriu finalmente depois das obras de restauro. Veneza assistiu à cerimónia de abertura na presença do dono da marca diesel, Renzo Rosso, o principal patrocinador da obra. A seu lado estava o cantor Andrea Bocelli. Esta inauguração também abre caminho a uma nova forma de circular em Veneza. As autoridades preparam-se para começar a cobrar bilhetes de entrada, com reserva prévia. A medida deve entrar em vigor até 2023. Os trabalhos tiveram início em 2015 e custaram 5 milhões de euros. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL